Oi gente, a gente tá indo pro metrô tentar carregar o bilhete, o bilhete, o suica, a gente só vai lá pra tentar carregar mesmo, a gente poderia ir lá no correio, eu acho né, não, lá também não carrega? No correio não, acho que logo corre, não sei, o cartãozinho ele é aclopado, no cartão de débito, dois em um, aí a gente vai lá tentar carregar, hoje tá um dia ensolarado, a partir da semana que vem vai tá frio, acho que vai esfriar, é, e nós vamos começar a trabalhar, vai ser dia 23 que a gente começa, então, hoje é dia 17, hoje é terça-feira, são 3h10 da tarde aqui, esse é o trajeto que a gente vai fazer todos os dias, pra ir pro trabalho, parece que tá abandonado né? Parece abandonado, não sei dizer, esse carro tá abandonado? Tá do mesmo jeito né, da outra vez? Ah, aqui tinha uma plantação, acabaram de colher que tá baixinho, esse não vai virar, tem que dar uma encostada. Ah, tá atrapalhando na montação, olha o tempinho aqui. Ah, lembrou? O Narinototra, só faltou uma árvore grande. Mas como é que é que tá seu carro né? Ah, o tamanho do carro também. Aqui é tudo miniatura. Tem um monte de libélula, deixa eu ir um pouquinho pra cá, voando. Parece um monte de libélula, parece um monte de libélula. Olha que bonito. Ali, aqui atrás aqui, é mato, não é plantação não. Aqui os carros são bem coloridos. O Victor, ele é muito simpático. Mostra pra eles como é que você anda. Como que eu ando? É. Faz todo mundo, vai lá. Ó, aqui é um bonito lugar né? Ó pessoal, aqui é grão de arroz. Eu acho que não é não. Será? Ó, é a casca. É verdade, é só a casca. A mãe falou que é o arroz. Nossa, que legal. Nossa, eu já saí do carro. É só a casca mesmo. Mexe, mexe. Já mexi. Tá fazendo a colheita. Aqui é um mini cemitério. Tem várias? Várias. Mas eu acho que é sim. Olha, mas eu tô lá de uma casa. É, vai fora. Deve ter várias bombaquias de noite. Aqui é muito comum o pessoal ficar fazendo horta não. No quintal. Acabou de ir embora. Acabou de passar um. Esse aqui ó. O metrô. Aqui é onde o pessoal deixa a bicicleta. Ou é lugar de vender né? Acho que é estacionamento né? Aqui ó. Pra tirar foto. A gente vai carregar o assunto. Muda. Deixa. A gente vai carregar. Ai, mas ta assim. A gente vai carregar o assunto. É verdade. É verdade. É verdade. A gente vai carregar o assunto. Ai, mas tá aqui ó. Agora ela vai carregar o meu, coloca o cartão, aí aparece o valor, coloca o dinheiro, aí Olha o horário do trem, o horário, o que passa, aqui são os valores, a gente tá aqui, a gente vai até dois, caixa 24 horas, eu acho né, aqui é só enquanto tiver funcionamento do trem, Ah pessoal, então o vídeo é esse, até a próxima, até o próximo vídeo, bye bye